Ah, vai todo mundo pro chão imediatamente. Não, Trevor é um retardado. Já que o Trevor faz o que quer. Ah não moça, mil desculpas de verdade, foi machismo isso da minha parte. Você tem toda razão, fui politicamente incorreto, mas não se preocupe. Vou consertar tudo. Não, não pode tá acontecendo isso, politicamente incorreto. Certo pessoal, prestem atenção. Eu sou um assaltante de bancos, e eu quero uma mazuki. Por favor não me estupre. Socorro, tá certo, deixa eu só mudar pra mim mesmo pra matar esse policial aqui bem rapidinho. Viva! Mazuki. Mas que ingrato da porra mano, não sério, vai se foder, do fundo do meu coração aqui pra ti ó. Damn, son. Sabe pessoal, as vezes eu tiro alguns segundos do meu dia pra me dedicar a arte, sinto como se algo em mim transbordasse a um ponto que eu explodisse. É como se fosse a fotossíntese. É como um vulcão em erupção. Expresso tudo que eu sinto em apenas alguns segundos e em qualquer lugar. É tipo... É tipo... Puff. Sabe? Eu não sei o que esses coadjuvantes ainda estão fazendo no meu carro mano. Agora sim, a seleção natural ataca novamente. Trevor você está fugindo da polícia cara. Não Trevor, essa não é uma boa ideia Trevor. Ah, 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 ah. Olha velho, vou contar uma coisa pra vocês. Esse padre, esse padre bem aqui deve ter alguma coisa contra mim mano. Nunca mais me confesso com ele, tu bem triste. Mal sabe ele. Seu filho, James. Ele é um bom filho? Hum. Ele é um bom filho? Jimmy! O que você faz? Vá fora! O que? O que? O que você faz? Um bom filho? Por que? Ai pessoal, esse cara está correndo de mim e eu nem sei o porquê. Deve ser porque eu estou correndo atrás dele sem nenhum motivo palpável. Não, não, só quero tirar minha selfie aqui rapidinho, tá? Ah, 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 meu Deus! Sai! Franklin não teve uma infância muito boa. Ele está em busca de amigos. Franklin não sabe fazer amizades. Me sinto meio triste. Olha pessoal, tenho plena convicção que vou colocar esse fela da puta desse carro lá em cima desse pequeno morro. Eu falei. Me sinto meio eufórico. Agora me sinto meio triste Sabe pessoal, eu gosto muito de velocidades Esse jogo me odeia Porra As vezes Michael gosta de dormir fora de sua confortável e linda mansão Ele troca toda essa futilidade por algumas horas de paz e masturbação ao ar livre Mas hoje, hoje Michael vai dormir em sua aconchegante mansão Viva! Mas espera Esse não é o carro de Michael Não acredito O que você irá fazer com essa situação, Michael? Sua atitude foi muito matura, Michael, meus parabéns Meus parabéns Boa analogia Parece que temos um problema, Michael Como lidaremos com isso? Esse cara me emociona Afinal, esse era o carro do Michael mesmo Mas quem diria Sabe pessoal, não me convence sobre o que aconteceu lá em casa hoje Logo, eu vim ver com o instrutor mesmo Ei! Asshole! Você se sentiu antes de nos pagarmos a nossa morta Michael! F***! Você tem a errada ideia, cara! Também é só isso mesmo que eu queria ter ouvido Obrigado Tenha uma Boa noite Olha pessoal, hoje tava aqui jogando um Pokémon Go de boinha Tava na minha mesmo Mó humilde Aí de repente avisto De repente avisto isso Agora cá estou eu Pensando um modo de explicar para a polícia que eu não estava assediando ninguém Mas o meu meu chú Ele está aqui Pokémon Sei que pegas eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon Juntos teremos que Se o mundo a defender Pokémon